Fala pessoal, vamos fazer mais um exercício? Esse exercício caiu na UNESP em 2015 Ele fala o seguinte Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho propagam-se no ar, paralelos entre si e incidem sobre a esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de refração raiz de 3 nos pontos A e V Após atravessar a esfera, os raios emergem pelo ponto P de modo que o ângulo entre eles é igual a 60 graus Considerando que o índice de refração absoluta do ar seja igual a 1 e ele dá o seno de 60, o seno de 30 o ângulo alfa indicado na figura é Bom, pessoal, nesse exercício, nosso objetivo então é descobrir esse ângulo alfa aqui E a gente vai descobrir esse ângulo alfa utilizando física Então vou colocar aqui a nossa pergunta Como que a gente vai fazer para utilizar física? Bom, eu vou considerar que esse raio de luz que tem aqui o ponto V, o ponto de incidência é o raio de luz vermelho Por que esse raio de luz vermelho ele não sofre desvio? Por que? Se ele está refratando, ele está saindo do ar entrando no vidro Por que ele não sofre desvio? Porque ele está incidindo perpendicular à superfície Mas professor, se a superfície é esférica não tem problema Uma maneira de você perceber que a incidência é perpendicular quando a superfície é esférica é quando o raio de luz vem em direção ao centro Está vendo que ele vai passar pelo centro? Quando isso ocorre é porque essa incidência é perpendicular E lembre-se, quando a incidência é perpendicular ou seja, o ângulo de incidência é zero Ué, não tinha que ser 90? Não, incidência perpendicular significa que o ângulo que o raio forma com a normal é zero E aí essa luz refrata sem sofrer desvio Muito bem Só uma coisa Para quem não enxergou por que esse vale zero faz o seguinte Quando a superfície é esférica ou circular a normal tem que passar pelo centro O raio de luz, de fato, forma 90 graus com a superfície Mas com a normal, ele está em cima da normal O raio de luz e a normal são retas sobrepostas matematicamente falando E nesse caso, o ângulo de incidência é zero Então, toda vez que a incidência é zero a luz, ela refrata Ela muda de meio, só que sem sofrer desvio Tudo bem? Ou incidência perpendicular ao meio de separação Aí a luz refrata sem sofrer desvio Os dois casos são iguais A diferença é como você vai abordar matematicamente Certo? O outro raio aqui, o azul A incidência já não é perpendicular Perceba que a Unesp deu para a gente a normal Essa linha pontilhada é a normal Aí a luz aqui, ela forma um certo ângulo E ela vai refratar Como agora a incidência não é perpendicular Ela vai ter que ter um desvio Como que a gente faz? O índice de refração do ar é 1 E o índice de refração do vidro É... tem algum lugar aqui Ele falou raiz de 3 Tá aqui, ó O que acontece? Eu gosto de usar o seguinte Eu comparar os dois meios Eu coloco um sinal para essa comparação O índice de refração do ar é menor Eu coloco esse menos Não de negativo Só para indicar que ele é menor E do vidro eu coloco esse mais Por que você faz isso, professor? Porque quando refrata a luz Eu uso uma memorização que é o seguinte A luz vai do meio menos que estava no ar E vai para o meio mais Então ela vai aproximar isso da normal A gente sabe também Que além dela aproximar da normal Ela vai vir para o ponto P Que é de onde a luz vai emergir Sair do vidro Agora aqui no ponto P Vai ter uma outra refração Onde a luz vai sair do meio mais Para o meio menos Aí a luz aproxima menos da normal Vale lembrar Que nesse caso aqui A normal também a Unesp nos deu Que está em cima desse raio de luz vermelho Muito bem O que a gente vai fazer agora? Você falou, falou, falou Mas você não descobriu o alfa Para a gente descobrir o alfa Como eu disse A gente vai usar a física Esse ângulo aqui Eu vou chamar de ângulo de incidência E eu vou determinar ele pela lei de Snell Esse ângulo eu consigo descobrir Por quê? Eu tenho o raio Desculpa Eu tenho o ângulo de refração Que é 60 graus Eu tenho o R Eu tenho o índice de refração Do meio para onde a luz vai Que é o R Eu tenho o índice de refração Do vidro E eu descobri Mas professor, como? Pela lei De Snell Descartes Vamos lá A lei de Snell Descartes É o não sei Não senhor Beleza Montada a lei de Snell Agora a gente vai substituir os valores Olha A refração que eu estou estudando É do ponto P De onde a luz está vindo? Do vidro Então essa parte Que é da incidência É de onde a luz está vindo O N1 É o N do vidro Seno de I Que eu não sei Para onde a luz vai? Ela vai para o ar Então aqui vai ficar N do ar Seno de 60 graus Só para ficar igual Agora eu vou substituir os valores N do vidro Raiz de 3 Seno de I Não sei Então deixa o seno de I N do ar É 1 Seno de 60 Raiz de 3 sobre 2 Simplifica O raiz de 3 vai embora com o raiz de 3 A gente tem que O seno de I Vale 1,5 Portanto Qual o ângulo No primeiro quadrante Que tem seno valendo 1,5 30 graus A gente sabe então Que o nosso I O nosso ângulo de incidência é 30 Professor Você fez isso Mas como que você vai descobrir Alpha utilizando isso? Agora vem a parte da geometria Esse triângulo aqui Que eu vou contornar ele Com a caneta preta Esse triângulo é um triângulo isósceles Porque matematicamente Você sabe que esse lado Onde eu coloquei esses dois isquinhos É raio Raio matemático É o raio da esfera Não é raio de luz E esse outro lado aqui também é raio Esse triângulo é isósceles Portanto o triângulo que a gente tem Eu vou desenhar ele aqui De uma forma mais simplificada Esse lado é igual a esse Que ambos valem R e R A gente sabe que esse ângulo É 30 graus Portanto Se esse ângulo vale 30 E ele está enxergando R Esse outro ângulo Que também está oposto a R Tem que valer 30 graus Porque ele é isósceles E aí eu consigo descobrir Alpha O que eu uso para descobrir Alpha? A soma dos ângulos internos Tem que dar 180 graus Como a gente já tem 30 e 30 Temos 60 graus Quanto falta para 180? 120 graus Aí a gente determina o Alpha Como o exercício pediu E marcamos aí A alternativa C De carioteca Tchau pessoal E aí Tchau Tchau E aí Tchau